E aí, incríveis? Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um tutorial para o canal. Hoje eu vou ensinar como você melhorar a conexão do seu PS4, melhorar a conexão para o videogame fluir mais em jogos, melhorar no download, para melhorar o desempenho do seu PS4 na internet. De jeito rápido e bem fácil de executar. Antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like. Você que está vendo o vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixe um comentário incrível com elogio, sugestão, que estou falando de vocês no vídeo, que assim que possível a gente... E com dúvidas também, né? E assim que possível a gente responde, bebezinha? Então vamos fazer um passo a passo aqui rapidinho para a gente atualizar o DNS do PlayStation 4. O DNS são servidores que facilitam o caminho da sua internet com sites visitados. Então ele traduz o endereço de IP, de onde você acessa. Então conforme o DNS tem muita demanda, mais lenta a internet fica. Então atualizando o DNS vai melhorar muito o desempenho do seu PS4, principalmente para download, né? Então, e para depois jogar online, mas principalmente para download. Beleza? Então eu estou aqui no meu PS4. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa primeira parte no PlayStation, depois eu vou para o computador, porque a gente vai dar um programinha para achar os melhores DNS. Então eu vou vir aqui, configurações. Vou vir aqui em rede. Em rede, eu vou vir aqui, configurar conexões de internet. Para a sua internet funcionar melhor no videogame, eu recomendo usar o cabo de rede. Claro, vai ter situações que não tem como usar o rede, vai usar o Wi-Fi. Mas a internet na rede, com o cabo de rede, funciona bem melhor. Mas a configuração para trocar o DNS pelo Wi-Fi também é a mesma. Só seguir o mesmo passo. Então a gente vai, vou aqui, usar o cabo de rede, personalizar. Aqui eu vou colocar automático, não especificar, configurações de DNS. Aqui a gente vai, eu vou alterar, eu vou colocar um DNS diferenciado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para o meu PC, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai achar os melhores DNS para usar no PC. Pronto, estou capturando a tela do meu computador. Eu vou usar esse programinha aqui, que é o DNS Bench. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Ele vai abrir essa tela. Abrindo essa tela, quando abrir aqui, você vai vir aqui, ele vai estar nessa. Você vai vir aqui, name servers. E vai colocar room bitmark. Eu já procurei, já coloquei para executar, que ele demora um pouquinho. Então aqui, ele localizou os melhores DNS para usar. Geralmente, a loira das conexões utilizam do Google. Só que o do Google, conforme, a gente vai verificando aqui, com essas barrinhas vermelhas, o DNS está mais com gargal. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma avenida. Conforme está com essa barrinha vermelha maior, significa trânsito. E com o trânsito, praticamente parado, menos fluidez na sua internet. E conforme a barrinha está menor, sua internet vai fluir bem mais rápida. Então, eu vou usar qual? Eu vou usar esse primeiro DNS, que é o 198, 153, 194, 1 e o 208, 67, 222, 123. Que foram os dois melhores que apareceu para mim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no meu Playstation. Estou no meu Playstation? Vamos lá. DNS primário. Vou apagar tudo. Aí eu vou colocar lá, 198.157.194.1. O segundo, 208, 208.67.222.123. E vou concluir. Antes de dar o seguinte, por que tem que fazer manual? Porque é incrível, o servidor, se você coloca automático, o seu provedor de internet, ele já joga para o DNS do Google. E tem DNS bem melhores que você pode utilizar, que vai deixar sua conexão bem mais rápida. Você dá o seguinte. Configuração de MTU. Aqui é incrível. Eu vou fazer um outro vídeo, porque é um passo que a gente vai ter que fazer no computador também. Demora um pouquinho. Que isso também vai melhorar a sua internet. Mas isso vai ficar para outro. A gente coloca automático, que o sistema define. Servidor proxy. Não usar. E ele vai em configurações de internet atualizadas. Antes de você fazer... Verifica quanto estava a sua taxa de download e a taxa de upload do seu PS4. É porque o meu já tinha feito as configurações. Mas como você... Você que está vendo... Caso você nunca tenha feito nenhuma configuração, você vai ver que a taxa de upload vai dar bem baixa. Eu tenho a minha internet de 200 MB. Meu upload é 90, 95 MB. Então aqui deu até mais do que eu tenho. Mas isso aqui é estimado. O que ele mesmo fala. Velocidade de conexão são apenas estimados. Mas a velocidade de reais pode variar de acordo com os servidores conectados e com o tráfego de rede. Certo? Então você feito isso em crimes. O desempenho do seu PS4 na internet vai melhorar muito. Para baixar jogos. Para jogar online. Não vai ficar travando. Quando você vai fazer download. Fica dando aquele erro de DNS. Vai melhorar muito. Vai ajudar muito aí a sua conexão. E eu vou trazer depois um próximo vídeo. Vai ficar para o próximo vídeo. Para configurar o MTU. Porque o MTU é uma configuração complicadinha. Que a gente tem que fazer no PC. Para localizar o MTU certo. Para usar a nossa conexão. Então tem uma numeração exata. Que eu vou ensinar o passo a passo. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Que tenha te ajudado. Verifica antes de executar esse procedimento. Como que estava o download e o upload antes. E depois de trocar o DNS. E utiliza esse benchmark aí. Que é o melhor programa para localizar os melhores DNS. Beleza? Incríveis. Então eu vou ficar por aqui. Deixa o tapa no like. Você que está vendo o vídeo e não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E deixa o comentário. Falando se é a sua do vídeo. Dúvidas. Sugestões. Sugestão de tutorial também. Deixa a sugestão que a gente traz. Belezinha? Que assim que possível a gente responde. Então eu vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui.